E salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tamo na Megancar, né fi? Finalmente! Vamos instalar a suspensão ar no Passatão. Depois de muito tempo, a expectativa tava grande e deu certo. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tá sendo criado aqui na mão do Bravo. E a oficina também, né? Que é onde tudo acontece, galera. E aí papai, vamos fazer acontecer? Bora, vamos fazer. Vamos baixar, né? Demorou, né? Demorou, né pai? Você tá doido. Imagina a ansiedade. Antes você não tava tanto, mas agora, velho? Imagina o bagulho. Vai ver o bagulho espregado. A gente quer ver o bagulho no chão, né mano? Não tem jeito. E merece, filho. O bagulho vai vir louco, hein? Expectativa aí, sei lá, uns dois dias de roda, será? É, por aí. Vamos ver, família. Tá fazendo o que aí, pai? Aqui a gente vai montar o chicote aqui, ó, do bloco, né? Pra fazer a fusão aqui, pra sentar o do RCS. Aí, ó. Aí, família, queria agradecer o pessoal do RCS aí, ó. Juliano, Léo dos Baixos, que fortaleceu a gente com o kit, mandou pra gente. Já segue muito aí também. E lógico também, né? Segue a Megancar. Precisou de qualquer tipo de customização, o homem realiza, filho. Realiza, filho. Nós fazemos umas loucuras, hein? É teto solar, suspeição, pintura. Tudo, tudo. Vai, galera, em TID. Fala aí o projeto mais doido que você já fez aqui, irmão. Tirando o seu, né? É, um dos projetos mais doidos aqui é o meu, né? Mas, assim, eu vou dizer os projetos mais bonitos, assim, que tem. É muito da hora mesmo, Vectra, do Gui, aqui. É, família aqui. Quem acompanha o canal tá ligado. Segurinha carimbada e só ele que mexe, né? Só eu. Ninguém bota a mão mais. A Audi dele também. A Audi também. Cara, tem muitos carros da hora, né? Tem uma loucura aqui que a gente vai fazer agora, ó. Família, deixa eu abrir a câmera aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó. Esse golzinho aqui a gente vai pintar ele inteiro aí, reformar. E vamos colocar o teto panorâmico da Tracker, da nova Tracker. Aí vai bugar aqui. Família, gol quadrado. Fazer inteiro com o teto da Tracker, ó. Se liga. Mano, se eu olhando assim, ela faz... Mano, será que cabe? Nem eu sei. Mas vamos pra cima, amigo. Aí é doido mesmo, hein, família? Não, tá, mano, esse teto. Se liga. Mas vá acompanhando aí, ó. Segue muito lá no Instagram. Porque vocês vão ver todo o projeto que ele monta aqui, ele tá postando lá. E é referência, né, aqui na Quebrada. Aqui você tá onde? Estado do Boimirim? Estado do Boimirim 3958. Jardim Ângela. É, família. Tô no caso, ó. A gente tá aqui. E aqui mexe com tudo, ó. Jeta, golfe, ó. Ó a joia ali. Coisa linda. Esse é muito famoso. Buga tudo rolê. Quem acompanha a gente tá ligado nas redes sociais, que a zoeira é garantida, né, pai? É, garantida. Os caras gostam de ver eu caindo, né? Ah, mano, tipo assim, mano. Tem que ter aquela resenha, tem que ter aquela zoeira, né? Tem que ter... Não tem jeito, mano. A vida é assim, gente. Tem que sorrir mesmo, mano. Sem contar aquela parada nela. A gente se tromba e fala assim, mano, dá pra você fazer isso. Vou te dar uma dica, viado. Você desapertar, faz isso no carro que fica top. É isso mesmo. A gente sempre troca uma ideia. Mano, sei lá, cara. A gente é... É da hora. É da hora. E ali, ó, não vou nem mostrar muito, mas só pra vocês verem. A expectativa aqui é de derrubar o Titanic, pai. A pedido dele é Titanic. É Titanic? Então vamos jogar ele no chão. Derrubar o Titanic no chão, então a gente vai montar ar. Depois vai lá pro Duda, outro parceiro nosso. Tem que fortalecer os amigos também. Sim. Vai fazer a mágica aí. Pra ela vir como merece. Galera, não repara, tá suja porque tá montando, faz parte. Mas em breve, mostro pra vocês lá terminada. Em breve, bem bonitão aí. Marcha. Mostrar pra vocês mais ou menos como tá ficando. Fazendo toda a parte de organização aqui do porta-malas. A ideia é fazer escondido mesmo. O Passat tem um porta-malas enorme, mas eu não quis nada aparente da suspensão. Atrás do banco. Precisar fazer a manutenção é só deitar o banco e fazer. Todo o sistema de mangueira prensada. Cara, suspensão ar premium da melhor qualidade. Você que sonha em montar um kit ar pro seu projeto, é RCS. Não tem jeito, filho. E lógico, né família? Se você sonha em montar um kit ar no seu projeto, sonha em colocar aquela roda dos sonhos com pneu. Não perde tempo, família. A gente tá realizando uma ação. O link tá aqui na bilba, deixa aqui embaixo. Por apenas 35 centavos você pode realizar esse sonho. Então não dá bobeira que tá nos últimos números aí. Certo? Marcha. É família, o Passatão ficou pronto. Viemos buscar na chuva e falar pra você. Superou todas as minhas expectativas, hein? Que bagulho lindo. Não, olha a cena aqui, ó. Do Polo e o Passatão. Vamos mostrar pra vocês, né? Cê tá doido. Pô, como que uma altura dá uma diferença no carro, né, véi? Muda o carro, né, véi? Passou de tiozão a boizão agora. E aí, ficou da hora? Tá bom, mano. Ficou da hora. Família, olha como que baixou essa traseira, filho. Cê tá doido? Ó. Ficou até mais bonita as R-Line agora, né? Ficou, véi. Agora dá pra pensar em ficar com ela. É. Mano, muito louco. Muito louco mesmo. E aí, deu trabalho? Suave? Deu só um pouquinho de trabalho aí, mano. Pra solucionar aquele BO? Aquele BOzinho lá da Roda Torta. Manda mensagem pra galera que tem carro montado ou quer fazer um projeto diferente, mano. Prezar a segurança. É, mano, prezar a segurança, porque não é brincadeira isso aqui, né? Brinca com a família. O Rafa aí tem a família, as crianças dele, então ele quer dar um rolê curtinho, né? Então o negócio é fazer direitinho pra dar certo, né? Fazer conforme, na verdade, como o fabricante manda também. Conforme as instruções. E tá aí, o negócio segura aí. Agora tá tudo certo, correto. E agora é só curtir, meu nele. Raspar mesmo. Cê é louco, família. É, galera, aquela parada. Tem que fazer adaptação correta, mano. Tem adaptação que não funciona e põe risco à vida das pessoas, né? O que é que pra galera entender, a traseira desse carro é multilink. Isso. E quando baixo o carro, naturalmente é a traseira. É, naturalmente ela faz uma cambagemzinha, né? E o trampo que tinham feito aí é justamente pra ela não fazer a cambagem. Aí esse bracinho que fizeram a adaptação, ele forçava muito. Aí que acabou estourando na mão do Rafa aí, entendeu? Aí a gente optou em que? Eliminar e botar a peça original. E simples. Faz cambagem. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta, família. Vamos lá pra mostrar pra vocês aqui, ó. O que que a gente tá falando. Olha lá. Olha. Ave Maria. Olha a sua traseira como é que ficou. Jogou sujo, hein, bebê? Agora você falou que fez alguma coisa no porta-mala. Mostra pra gente aí que eu tô ansioso. É, tem um negocinho legal aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se você curte aí. Aí a parada aí, ó. Você tá doido, filho? Que bagulho louco, mano. Nossa, ficou muito da hora, família. Colocou até uns ledzinhos aqui, ó. Pra galera ver a noite. Mano, muito superou todas as expectativas, velho. Ficou da hora. É, eu queria fazer alguma coisa fora do comum que a gente geralmente faz. Geralmente o que os clientes pedem. E você tem o canal aí pra ficar uma referênciazinha aí quando você for nos eventos. Mano, sem palavra, velho. Obrigado demais, tô feliz. E assim, é uma parada que tecnicamente, assim, é um pouco mais simples, né? De fazer. Simples, velho. Mas que pra mim, pra mim, como cliente, tá? Fez toda a diferença, mano. Significou muito. Você vê que bagulho louco, ó. Essa arte aqui eu postei, já tem uma cota no Instagram. Eu nem lembrava disso daqui, ó. E aí ele foi... Você foi lá no Instagram procurar? Eu fui lá no Instagram. Você vê aqui, eu falei... Rafa, cadê aquela caricatura sua? Que carinho... Nem você lembrava. Eu falei, meu, eu vivo no seu canal uma vez. E fuçando, fuçando, descendo, descendo lá, mano. Achei e te mandei. Falei, aqui, doido. Era isso aqui que eu tava procurando. Que bagulho louco, família. Aqui é um bagulho que eu criei com... É uma arte que eu criei com inteligência artificial. E foi generoso, né? Fez até o magrinho ali, ó. E ali você pegou a foto do canal, né? Sim, peguei a foto do canal aí. É a foto simbólica, né? Mano, muito louco. Pra mim, pra mim significou demais, velho. Da hora, né? Porque a ideia aqui, galera, pra vocês entenderem, eu queria esconder a suspensão, tá ligado? Porta-mala aqui tende muito nem a perder nada. Mas já pra, tipo, não correr isso de uma mala pegar na suspensão, alguma coisa ali. Exatamente isso. Isso aqui vai proteger, entendeu? E aqui é só levantar, coloca o step, tira as coisas, fica tudo certinho, galera, ó. E ficou coisa linda, mano. Tô muito feliz. Tô da hora, né? Top demais. E aí, pra mexer na suspensão, só baixar o banco. É só baixar o banco aqui, ó. Bem simples. Vou mostrar aqui, ó. Pode soltar aqui. Ó lá, galera. É a mesma suspensão que tá na nossa ação, galera. Se você não tá participando ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Participa lá. Ó, kit mangueira prensada. Bloco Slim de 10, DRCS, filtro de alumínio, cilindro de alumínio. Tudo do melhor, né, irmão? Tudo do bom e do melhor. Ó aí, mano. Ó lá, galera, ó. Esse compressor aqui é lançamento. É o 590. Ele é mais forte e mais silencioso. E aqui é um cilindro aqui maior também. Então ficou tudo aqui atrás. Precisar mexer? Tudo aqui atrás. Tudo na malha náutica, ó. Ó, ó o trampo. Não, aqui é com ele, tá? Tudo na malha náutica. Ó, galera, o acabamento do trampo. É Megankar, filho. Não tem jeito. Faz seu orçamento, chama eles aí. Tá aqui. Bem fácil de manutenção. Qualquer BO que der, tá suave aqui pra meter. Só ser feliz. Só ser feliz, meu rei. Você tá doido, filho? É, família. Falar pra você, mano. É mais a eleição de um sonho, né? Que é o que eu falo pra galera. O que eu gravo é o que eu vivo. Depois de três meses que a gente decidiu montar, não era o momento ainda e agora deu certo. Né? Renasceu da cinza, né, bebê? Renasceu, bebê. Agora eu me animei mais no projeto. Vambora. Todo mundo é assim. O carro tá morto. Bota um pino na roda. Não, me animei. Vou começar. É, só fui também. Agora é isso. Só não vou lavar porque tá chovendo. É, não tem jeito. Eu já lavei, mas... Irmão, sem palavras. Obrigado. Parabéns pelo trampo. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Satisfação. E é isso, mano. Obrigado de verdade. É isso, família. A Megankar realiza sonhos, tá? Não é à toa que toda vez que a gente vem aqui, a oficina tá desse jeito lotada. Achei. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Então é isso, família. Mais um vídeo pra vocês. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Sonhando alto carro baixo. Esperando seus compartilhando o projeto. Tamo junto. E até a próxima. Pra cada moleque que sonha em ter um carro baixo, uma nave louca, o importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar.